É o dia! Começou! Alô, você de casa? Vocês pediram? Vai acontecer! Coisa boa, tira o sofá, tira a mesa Vamos dançar até umas horas Porque hoje é dia de bagote do gago! Alô, família brasileira, tamo junto! Vambora, vambora, vambora E o novo som de Salvador Vaquerê, vaquerô E o novo som de Salvador Aoimento o som, aoimento o som De casa, o som de casa E o novo som de Salvador Vaquerê, vaquerô É o novo sonho salvador, é o novo sonho salvador Vaqueirei, vaqueirei Tira a cadeira e abre a corda Menina que é hora de samba Tira a cadeira e abre a corda Bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça E vai, desce, vai Se remexendo, mãe Agora sobe e vai Se requebrando, mãe Agora desce e vai Se remexendo, mãe Agora sobe e vai Se requebrando, mãe Essa menina Oxi, de Jamaica Essa menina não é capaz de botar o dedo Então vá, 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 vá E vai, desce, mãe E vai, desce, não vai Se remexendo, mãe Agora desce e vai Se requebrando, mãe Agora sobe e vai Se remexendo, mãe Agora desce e vai Se requebrando, mãe Que delícia Que delícia, Brasil Que delícia, Brasil Que delícia É, tô ouvindo vocês de casa agora Tô ouvindo, hein Oh, meu Deus Não Sheila Carvalho E Sheila Mero Vieram Aí É posição de salvador É posição de salvador Não quebra tudo com o Gera Samba Vai Esse pagode goçoso Que trouxe pra nós Como é o nome dele É assim como o nome Esse grupo gostoso E só pede de bamba Eu pego o nome dele É o Gera Samba Bote a mão na cabeça A mão na cinturinha A mão na cinturinha Bota essa galera de casa Pra cantar, compadre A mão na cinturinha Eu quero ouvir só vocês em casa Vai Filma, filma fazendo Isso Todo mundo filmando E depois manda aqui pra ter meu dia, hein Boa, 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 boa Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Filma, 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 filma Filma, filma, filma Você que tá em casa Estamos na FMD No pagode do Gago Amor, amor É do Tchan Fique pra mim a cobrar Do 36414 mil É mesmo, cai É, quero o compasso No passo dessa menina Eu sei que é seu dom Eu sei que é sua sina Cheguei lá na Bahia A docinha que ninguém esquece Vamos cantar e dançar, Júti, vai Ei, Tchan É isso, Teco Ei, Tchan Se joga Se joga Se joga Se joga Se joga Vai, vai, vai Ei, Tchan Amor Oh, coisa gostosa Fala aí, meu cumpade Vem Deixa comigo Deixa comigo assim Esquenta a turma Do bichu Da cara preta Oi? Eu teve a dupla Ai, delícia, papai Em um concurso dentro da roda de samba Onde eu tinha Tchere, 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 tchere Tinha a baiana americana e da vinheta Gente de todo lugar Todo lugar Mas a gatinha esconde A ideia é na Tchere, a doça, a beca, a boçamba Ó, lá, lá O beca, a tchere, a mão de tcha, a ponta a tchere, a punha tchere, a sobra Você que tá em casa, faz comida A mão direita em cima E a esquerda também Amarra a tcheca, meu povo E pode a tcheca passar o bafo Vambora, vambora Pega do compasso, não passou dessa menina Eu sei que eu sou vacinado Cheguei lá na Bahia A dancinha que o Brasil conhece Até hoje, vem, vem! Ei, tchan Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 1, 2, 3, 4 Isso, 2, 3 Ei, tchan Amor, tchan Ei, tchan Amor, tchan Fala aí, meu cumpadinho Daquele jeito Deixa a comida assim, ó Esquenta a turma do lixo da cara preta Pra poder me ajudar Pra poder me ajudar E o concurso dentro da roda de samba Onde eu tinha Che, che, che Tinha batendo americano Italiada, gente de outro lugar Manda a gatinha escuro e me leva a tcheca Por saber que é pra sambar Com pega tcheca, leva tcheca Bota tcheca, bolha tcheca Que tchequinha linda Comi um ordinário Tcheca, tcheca, tcheca Todo mundo sambando no pé, sambando, vai Vem sambar, vem sambar aqui no tchá Vem sambar, vem sambar Vem sambar, vem sambar Vem sambar aqui no tchá Pega tcheca, faz o coelchinha do Brasil Mínima linda, não vai embora Está chegando a hora e você vai ter que pegar Do cabelinho ou do queijinho Num biquinho E desce, desce, remessa e se para Ah, do cabelinho Ah, não do queijinho Ai, 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 no umbiguinho E desce, desce, remessa e se para E pega, pega Pegue, pegue Ordinário Que isso, é o tchá do Brasil Tudo começou assim, ah, pode liga, ele é Comigo conhece tudo, é o tchá do Brasil Isso, é assim mesmo, é assim mesmo É assim comigo, ah, gostei, gostei E já pegou no cabelinho E já pegou no narizinho E já pegou na barriguinha E já pegou na cinturinha E já pegou na cinturinha Agora sim, agora sim Sacanagem E pega E pega Oxente Que isso, não dá pra Agora desce Joga a mãozinha pra cima Agora pare Sacanagem E pega Que isso, não dá pra Agora desce Tô gostando de ver Tô gostando de ver Sim Se o pé não chegou É só alegria Na FM o dia E só no pega Pega Amor No FM O dia O dia Todo É só alegria E só no alegria E só no pega Pega Amor Todo mundo pegando Todo mundo pegando Bora Bora Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Oxente Que isso Gente, baby Abre, Chiquinho Abre Abre, Chiquinho E já pegou no cabelinho E já pegou no narizinho E já pegou na barriguinha E já pegou na cinturinha Agora sim, agora sim Agora pare Sacanagem E pega Isso Agora desce Agora desce Agora desce Agora desce E pegue no bumbum E pega no bumbum Pegue no bumbum E pega no bumbum E pega no bumbum Quebra com mim Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Pega no bumbum Quem gostou em casa, bate palmas por favor Vocês pediram? Então tome Tome distraído Acente 20 anos atrás Porque nosso torto nunca se direita Menina que requebra a mãe Retendo a cabeça Alô galera de casa Porque nosso torto nunca se direita Menina que requebra a mãe Pega na cabeça Alô galera de casa Vamos dedinho pra esquerda Dedinho pra direita Todo mundo segurando o tchan Então segura o tchan Amarro o tchan Segura o tchan Segura o tchan Amarro o tchan Segura o tchan Segura o tchan O gênero só arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete em baixo Segura o tchan Amarro o tchan Segura o tchan Segura o tchan Amarro o tchan Segura o tchan É O grupo tchan arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete em baixo Segura o tchan Seu raio no posto abaixo Seu raio no meio, mete em baixo Segura o tchan Amarro o tchan Fabrício na badeira Segura o tchan Amarro o tchan Opa! Joga a mãozinha em cima, pro lado e pro outro É fim do dia Agora de lugar, gol vivo Falou que se trouxe, nunca se endereça Ninha que pede festa, mama, pega na cabeça Por que nasceu, por que nunca se tirei Uma menina que requece, a mãe pega na cabeça Olha domingue de anobá Ba-ba-ba Domingue de anobá Ba-ba-ba Domingue de anobá Espanhol, espanhol Domingue de anobá Vai, vai, vai Tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete em baixo Depois de nove meses você vê o resultado Depois de nove meses você vê o resultado Amarechan, 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 tchan, tchan, tchan Amarechan, 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 tchan, tchan, tchan É, o grupo de um arrebentando um pedaço Tudo começou assim, tudo começou Pensando pro tchan, arrebentando um pedaço Então ela no meio, medicina, mete baixo Segure o tchan, 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 tchan Amarechan, tchan, 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 tchan Segure o tchan, amarechan, tchan, 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 tchan Segure o tchan, 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 tchan E aquela docinha, aquele bacinho, ó Bora pro lado e pro outro chocando Ai, vinte e cinco anos do tchan Segure o tchan, papai Pacote do caco Quem não dançou essa música Há vinte anos atrás Sabe de nada inocente Olha a dança da galinha, cominho Peguinho, venha, venha ver Olha a dança da galinha E olha o tchan que já chegou Levantando o seu astral Balançando essa galera Requebra o que é legal E o tchan que já chegou Levantando o seu astral Alô, Lourinha Alô, Lourinha, alô, Lourinha Você sabe mexer E a dancinha, quem sabe, quem sabe Põe, põe, põe Me faz me louque Põe, põe, põe Olha no põe, põe, põe Me faz me louque Põe, põe, põe Me faz me enlouque Corpinho para frente Põe, 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 põe Põe, 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 põe Pra você que põe, põe Só não pode se inimir Pra você que põe, põe Desce, sobe, te amém E o gritinho da galera Só não pode ficar bem E o gritinho da galera E pra você que põe, põe Vira o copinho para trás Pra você que põe, põe Deixa a pontinha pra tremer Pra você que põe, põe, põe Pra você que põe, põe, põe C, c, c Alô, Lourinha, alô, Lourinha Você sabe mexer Moreninha, moreninha, mais Você sabe mexer Comil Vai, vai, vai Põe, 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 põe Fazer o que eu sei Teve de Brasil Vai, vai, vai Põe, põe, põe Fazer o que eu sei Galo eu Galinha, você Hoje te teve de galinha Galinha, você Galo eu Galinha Que delícia Alô, Lourinha, Alourinha Você sabe mexer Moreninha, moreninha Você sabe mexer Olha, não põe, põe, põe Me faz interloque Olha, não põe, põe, põe Fazer o que eu sei Olha, não põe Eu quero a galera de casa Jogando a mãozinha pra cima Mãozinha pra cima, lá E pra você que põe o Mãozinha sozinha só no bar Que energia gostosa, que energia Eita, coisa boa Só pode se viver Pra você que põe o Desce, sobe, te abençoe E o gritinho do meu bracinho Sem, sem, sem riso E o gritinho da galera Sim, sem, sem, sem E pra você que põe o E o copinho para cá Pra você que põe o B Boa chacudinha pra primeiro Pra você que põe o C, c, c Pra você que põe o C, c, c Alô, Lourinha, Alourinha Você sabe mexer Moreninha, moreninha Você sabe mexer Põe, põe, põe Me faz interloque Põe, põe, põe Me faz interloque Vai dar-me põe, põe, põe Põe, 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 põe Energia positiva Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tchere, 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 tchere Pó, lá, pão, pão Quem gostou gritar, oxe Oxe, ti Quem tá em casa Manda uma mensagem pra gente Du, 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 du É Que isso Vambora, vamos dançar Vai, vai, vai Só Dengo Só Dengo, Jamaica Essa música é sua, hein Só Dengo, mano Ó a vida Saudade boa, compadre É assim Toda moça tem um Dengo Todo tempo tem um bom de mulher Bom de mulher Toda moça tem um Dengo Todo tempo tem um bom de mulher Bom de mulher Se você quiser me amar Chit Meu coração É isso Chit Criança Leva-lhe você comigo Sempre guardado Na lembrança Lembrança Mas você me prometeu Amor Ei, Roberta Minha mamãe não me deu Ordinária Mas você me prometeu Amor Minha mamãe não me deu Amor Vamos quebrar Vamos quebrar Hoje não vou só sofrer Sombando e quebrando Sombando e quebrando Sombando e quebrando E vá Toda moça tem um Dengo Todo Dengo tem um Dengo Dengo de mulher Dengo de mulher Toda moça tem um Dengo Capodalho Alô, mãe Cacau Dengo de mulher Meu sambu daqui Você quebra de lá Bota a mão na cabeça E começa a girar Pra gerar Pra gerar Pra gerar Meu sambu daqui Você quebra de lá Bota a mão na cabeça E começa a girar Pra gerar Pra gerar Pra gerar Samba Sim Vamos brincar De corre, corre, pega, pega Sem parar Na Lagoa Foi lá que a gente começou a Em Jamaica Vamos brincar De corre, corre, pega, pega Sem parar Na Lagoa Foi lá que a gente começou a Namorar Que isso Gera Samba Que tempo bom, hein, compadre? Pô, nunca volta Saudade boa do Gera Samba Vá, vá, vá Mas você me prometeu Me ama, mas não me deu Me ama, me ama Que eu te amo Me ama, me ama Que eu te amo Mas você me prometeu Amor Me ama, mas não me deu Amor Todo mundo quebrando Todo mundo quebrando Quebrando e salvando Quebrando e salvando Quebrando e salvando Quebrando e salvando Toda moça tem um, tem um Todo tempo tem um dom De mulher Dom de mulher Toda moça tem um, tem um Todo tempo tem um Dom de mulher Quebra Dom de mulher Eu sambudo aqui Você quebra de lá Bota a mão na cabeça E começa a girar Pra gerar A prazer A prazer Eu quebro daqui Você sambar de lá Bota a mão na cabeça E começa a girar Dá pra gerar Dá pra gerar Vamos brincar Vamos brincar De corre, corre, pega, pega Sem parar Na lagoa Foi lá que a gente começou A namorar Tchau, tchau Vamos brincar De corre, corre, pega, pega Sem parar Na lagoa Foi lá que a gente começou A namorar Oh papai Sim, sim, sim Na lagoa era assim Eu te chamava de manhinha Você me chamava de pai Eu gostava muito Era o Gera Salve Na Ribeira No Itapagite Gere Na Ribeira Coisa boa Coisa gostosa Tá gostoso, viu Vamos de música Vamos de música Tá gostoso O pessoal tá pedindo música Põe a música, John John Simbora Faz o tututupar aí Manda aí pro FM o dia Ah, para, Gaguinho Essa é boa, hein Eu tô no charme Tô só no truque Da galinha ciumeta Mande, John John Maria Vem, Caio A lixa Ele queria sim Fazer uma declaração de amor Apaixonado O dia de Deus começou a rolar A rolar E levantava as mãos E se me baixou Pra chamar da atenção O quê? E passa que a bandeira Tá de cima Não ligava Sabe por quê? Sabe por quê? Seu rebolado É tão envolvente Vai até o chão É quebra gostoso Parece pião Fiquei em pó Vagode da choca Seu rebolado Tanto envolvente Vai até o chão É quebra gostoso Parece pião Fiquei em pó Você sabe quem é de Sinha A prima de Mariazinha Aquela que me fez entrar na roda pra samba Aquela que me fez entrar na roda pra samba Aquela que me fez entrar na roda pra samba Assim é Quando se jogou E jogou E jogou Eu vou jogar Joguei Jogo 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 E pro lado E pro outro Não é o chão Virando o pescoço Ui Jogo E pro lado E pro outro Não é o chão Virando o pescoço No joelhinho E joelhinho Cabeça E joelhinho Cabeça E joelhinho Cabeça E joelhinho E joelhinho Cabeça E joelhinho Vai, vai, vai Que isso, Dio Dio É isso, Dio ありão E jogou, e jogou E vou jogar, joguei E pro lado e pro outro Não é o Tchan virando peixe É fiel de ar E pro lado e pro outro E você ajudou no carro agora Sem de querem E joelhinho cabeça, joelhinho cabeça E joelhinho cabeça, joelhinho cabeça E joelhinho cabeça, joelho cabeça E joelhinho cabeça E joelhinho cabeça, joelho cabeça E joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça Vai, vem, vai, treme, treme, senhor namoro Epa, já parou Sensacional Isso é o Tchan do Brasil Geraçaba Ao vivo FM é o dia O dia de sucesso é hoje Que coisa louca Tentação, eu nunca vi coisa igual Linda, igualmente, com seu jeito sensual Vem a quem vier Ah, meu Deus do céu O que é que eu vou fazer Segura essa pepeca Pra me deixando, me deixando alucinado Menino, você te pega, eu te mostro o meu gingado Até embaixo, vê se desce, dá pra ver Me mostra como desce, eu quero ver E desce, a mão na cabeça e vai descendo E desce, botar na cintura e vai descendo E mexe, com esse corpo todo eu quero ver você quebrar Vem pro é o Tchan se balançar E desce, a mão na cabeça e vai descendo E mexe, a mão na cabeça e vai descendo E vai descendo E desce, com esse corpo todo eu quero ver você quebrar E desce, com esse corpo todo eu quero ver você quebrar Vem pro é o Tchan se balançar E mexe, e mexe, e mexe, e mexe, como esse corpo todo eu quero que você quebrar Que coisa louca, que tentação, eu nunca vi coisa igual, tão linda igualmente com seu jeito sensual Ai meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Tá me deixando, tá me deixando, alucinado, menina se eu te pego, bota a mão na cabeça e vai até o chão Vai, vai, me mostra como desce, eu quero ver E desce, a mão na cabeça e vai descendo, e desce, outra na cintura e vai mexendo, e desce E desce, a mão na cabeça e vai descendo, e desce, uma outra na cintura e vai mexendo, e desce Com esse corpo todo eu quero ver você quebrar, com esse jeito meio Com esse jeito meio que me deixa louco, desce a profissional, olha que visão Bora ver comigo, sentir essa emoção E desce, a mão na cabeça e vai mexendo, e desce, a mão na cabeça e vai mexendo, e desce, outra na cintura e vai descendo, e desce Com esse corpo todo eu quero ver você quebrar, e pro é o dia se balançar, e desce E desce, a mão na cabeça e vai descendo, e desce, outra na cintura e vai descendo, e desce Com esse corpo todo eu quero ver você quebrar, swing a cumpade Tchê, 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 t Vem na pegada do bambu do bambu do bambu do bambolê Vem na pegada do bambu do bambu do bambu do bambu do bambu Vem na pegada do bambu do bambu do bambu do bambolê Vem na pegada do bambu do bambu do bambu do bambolê Você pode chamar com o bambolê, é só se ligar pra você aprender É chamar no pé, aqui gostoso da menina que quebra Menina que quebra Assim, assim, ó Roda do dedinho, vai no pescocinho, passa no ombrinho, cai na cinturinha Rodadinha, uma quebradinha Desce a traseirinha, minha pitulinha Roda, roda, roda em jamaica Destanciamento, destanciamento E remexe e desliza, e não deixa parar Roda, 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 roda e avisa E remexe e desliza, tu bambolê Vê a pegada do bambu, do bambu, do bambu, do bambolê Vê a pegada do bambu, do bambu, do bambu, do bambu Passa no pescocinho, passa no omblinho, cai na cinturinha Uma rodadinha, uma quebradinha, essa traseirinha me abri de linha Roda, 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 gloria, avisa, quem remessa e desliza E não deixa parar Roda, 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 e avisa, quem remessa e desliza E do bambolê Vem na pegada do bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do bambolê Vem na pegada do bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do bambu Vem na pegada do bambu, do bambu, do bambu, do bambolê Isso E cima Essa música, pra galera que tem a junta Prepara as cordinhas, prepara as cordinhas Mandar um abraço pessoal lá de Curitiba Eu quero Todo mundo passando Essa é a nova Isso Por debaixo da cordinha Remexindo ao som A menina e o rapaz É o bicho da cara preta Mostrando como é que vai Nossa meninão Nossa menininha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Nossa meninão Nossa lorinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Nossa lorinha Nossa lorinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Nossa meninão Nossa bonzinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Agora eu quero ver, eu quero ver agora Eu quero ver agora E vai, 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 vai E vai, vai, vai E vai, vai, vai Essa aí, essa aí Agora tem que temer a budinha Tem que temer a budinha de verdade Vai, vai, vai Que as figuras Que as figuras sensacionais Vai, vai, vai E vai, vai, vai E vai, vai E vai, vai Essa aí Essa aí Essa aí Essa aí Comparte, comande aí agora, papai Com vocês A galera de casa agora vai todo mundo pintar no carro também Todo mundo usar com a gente Rau! Essa aí Essa é a nova onda Que eu vou me ensinar Por debaixo da cordinha Você vai ter que passar Remessina o som do A menina e o rapaz É o bicho da cara preta Passando como é que faz Passa negão Passa neguinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa negu Passa corinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha E passa magrão Passa magrinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa negu Passa neguinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Agora sim! Agora sim! Vai! E vai! Vai! Vai, Jamaica! Vai, Jamaica! Tá contundido! Onde eu sinto, Jamaica? E vai! Vai, 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 Pedro! Esse aí! Vai! Esse aí! Vai! Tremba, bondinha! Tremba, bondinha! Amigos, seja tudo, tudo passa! Vai, vai, vai Chupadinho Gente, hipólio, hipólio Essa aí Essa aí Essa aí Oh yeah John John Vamos agora lá Lá onde tudo começou em 1990 Em 89 Eu encontrei com um pai de Washington sentado Tomando uma cerveja bem gelada Bem gelada Aí ele disse assim, pô Jamai, que o negócio do bicho tá pegando Me quebraram, me quebraram Aí virou hoje esse sucesso todo Mundialmente conhecido Mas começou com Geraçamba Simbora John John Tá bonito de ouvir Teco no coral John John no vocal Eita Eu, 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 eu Ya, ya Frente do tchaco Frente do tchaco Pro lado pra trás, frente do Chaco Pro lado pra trás, frente do Chaco Pro lado pra trás, a dança do Chaco É uma dança gostosa, que tem de misturar Samba de gorda, e o clima gostoso Quem faz é você, junto com geraçamba E coisa de acentu, a dança do Chaco É uma dança gostosa, que tem de misturar Com samba de gorda, e o clima gostoso Quem faz é você, dois pra lá, dois pra cá Vum bora comigo, vum bora, vum bora gago Yo, yo, ya, 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 ya A dança do Chaco é uma dança gostosa Quem tem uma mistura, um samba de roda E o clima gostoso quem faz é você Juntou com geração, vai coisar de acender A dança do Chaco é uma dança gostosa E de Yuri, aberti com Yuri, aberti com Yuri Unindo prodígio, juntou com geração Vai coisar de acender E de Gaioio É firme o dia, pagode no galho Sim Olha o tchan, olha o tchan Embaixo ou em cima Em cima, embaixo Pro lado direito Pro lado esquerdo Pra frente, pra frente Pra trás e pra trás Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão A dança do Chaco é uma dança gostosa Quem tem uma mistura, um samba de roda E o clima gostoso quem faz é você Juntou com geração, vai coisar de acender A dança do Chaco é uma dança gostosa A dança gostosa, um samba de roda O clima gostoso quem faz é você Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima E diga ioiô Coisa linda Alô, Rio! Quero ver, quero ver Olha o tchan, olha o tchan Embaixo, em cima Em cima, embaixo Pro lado direito Pro lado esquerdo Pra frente, pra frente Pra trás e pra trás Joga a mãozinha em cima Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Que delícia! Luz na passarela Que lá vem ela! Luz na passarela! Luz na passarela Que lá vem ela! Luz na passarela Que lá vem ela! A nova loira do tchan É linda Tá vendo? Tá vendo? Você perdeu! Luz na passarela Ele tá Luz na passarela A nova loira do tchan Ele tá Luz na passarela Ele tá Luz na passarela Ele tá Luz na passarela Ele tá E setenta de altura E cintura Mas que lourinha Ganadinha Abre a roda E deixa ela entrar Quebra a loirinha Quebra a loirinha Quebra a loirinha Quebra a loirinha Direita à esquerda Abriu e rodou Vai isso Vai Direita à esquerda Abriu e rodou É um avião Agora a senhora me permite Me permite Eu vou chamar A sua amiga Moreninha Pra dançar Pra representar As mulheres Morenas Nesse país Ela vem cheia de charme Ela vem cheia de charme Luz na passarela Desfira 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 Luz na passarela Luz na passarela Quebra a loirinha Luz na passarela Quebra a loirinha A moreninha do tchan É linda É linda É linda É linda Vai perder Vai perder Vai perder Vai perder pra ela Vai perder pra ela Tem 60 de cintura Que gostosura 105 de putinha Tô bonitinha Com as suas qualidades ordinárias Vá 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 Tem 60 de cintura Que gostosura A senhora vai deixar Vai deixar isso O chitim Que gostosura Abre a roda E deixa ela entrar Quero ver a loirinha Entrar E abre a roda E deixa ela entrar Quero ver a loirinha Sob E abre a roda E deixa ela entrar Eu quero ver as duas Fazendo a coreografia Mão direita Mão esquerda Pro lado E pro outro E gira Vá Vá Ela é Ela é Uma é Rodou Rodou O chitim É o avião Isso Ela é Uma é Bom demais Rodou É o avião Gostei Ela é Uma é Meu nome Rodou É o avião Ela é Agora é Agora é Samba Agora é Samba Agora é Samba 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 Loirinha Marelinha Mulata Legona Índia E sararás Salve as mulheres Brasileiras Salve as mulheres Brasileiras Tchê Eu quero ver Também quero ver A Índia Eu quero ver Também quero ver Essa ainda veste muito O que a história não contou Que por uma índia A baiana cabral se apaixonou Que por uma índia A baiana cabral se apaixonou O que a história não contou Que por uma índia A baiana cabral se apaixonou Que por uma índia A baiana cabral se apaixonou Assim, assim Pelo gigado rebolado que ela dança Pelo seu corpo rebolado que ela dança Apaixonado português A baiana cabral se apaixonou Que por uma índia A baiana cabral se apaixonou A baiana cabral se apaixonou A baiana cabral se apaixonou Que por uma índia A baiana cabral se apaixonou A baiana cabral se apaixonou A baiana cabral se apaixonou Lembrando um passo dançado assim Assim, assim, assim Pelo dinheiro recatado que ela dança Pelo seu povo bonzinho do que balança Apaixonado português e todo o samba E aí, gamba, tchaxa cantou assim Tchanguru, tchaxa, é tchambá Tchambu, pra que tcham? Tcham, tcham samba Traduz a cabral Vou traduzir de novo em Sem, sem, sem Da cabeça Tcham, tchimu, no pedinho Tcham, tchimu, no pedinho Barriguinha Cinturinha É sair de damata Tchanguru, tcham, tchimu Tchambu, tchambu Pra que tcham? Tcham, 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 samba Tcham, 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 tcham Vou traduzir pra você Na cabeça Tcham, tchimu, no pedinho Tcham, tchimu, no pedinho Barriguinha Cinturinha Essa indina mata um Eu quero ver Também quero ver Eu quero ver Também quero ver Essa indina mata gente Ordinária U, U, A, A, U, U, A, A Que delícia, Julipinho Participação Tu é o tia do Brasil, né, companheira? É, companheira, companheira Olha o swing Se liga agora, essa é moda do companheira Se ela pede, você pede Segurando, você pede Empinando, você pede Vem sem vergonha Se ela pede, você pede Empinando, você pede Segurando, você pede Vem sem vergonha É só saber Obedecer No terra samba Você vai ter que fazer É só saber, mamãe Obedecer No terra samba Você vai ter que aprender Fiquei sabendo Que ela fica Sem vergonha Você pede Você pede Com vontade de fazer É tão gostoso, mamãe É de fazer Com terra samba Se ela pede, você pede Empinando, você pede Segurando, você pede Vem sem vergonha Se ela pede, você pede Empinando, você pede Segurando, você pede É terra samba É terra samba que fala, né? Chegando grandão É terra samba, né? É terra samba É terra samba, viu? Toma, Marujé Se ligue agora Essa é moda do banha Se ligue agora Essa é moda do banha Se ela pede, você pede Empinando, você pede Segurando, você pede Vem sem vergonha Se ela pede, você pede Segurando, você pede Empinando, você pede Vem sem vergonha É só saber Obedecer Aqui no terra você vai ter que fazer Mamãe, é só saber Obedecer No terra samba você vai ter que aprender Se ela pede, você pede É Cheg Agora tem que meter a dança Agora tem que meter a dança Vai, 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 vai Se ela pede, você pede Empinando, você pede Segurando, você pede Vem sem vergonha Se ela pede, você pede Empinando, você pede Vem sem vergonha Se ligue aí É só saber O jeito fácil, tão gostoso Se ligue aí, mamãe É só saber Dança, dança Vai, vai, vai Se ela pede, você pede Empinando, você pede Vem sem vergonha Se ela pede, você pede Segurando, você pede Empinando, você pede Vem sem vergonha Se ela pede, você pede Segurando, você pede Empinando, você pede Vem sem vergonha Se ela pede, você pede Segurando, você pede Empinando, você pede Vem sem vergonha Vem pra cá, vai que você é muito retado Vocês dois juntos Vambora Ah, para, David Vambora, John, meter dança Vamos meter música Ó, eu tenho 10 Vou fazer 11 daqui Daqui, daqui A pouco Vai ser muito dia Ô, Ben, eu vou cantar que você é muito retado Simbora, John, John Vamos Que isso, Jamaica Rebola 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 esse seu corpo de bola Gostosa Rebola, vai, mãe Pega na cintura e desembola, viu? Assim Rebola, mãe Rebola pra galera aplaudir Ô, gente Simbora, mãe Eu quero ver o seu corpo pulir Flor da manhã Mostra esse sorriso só pra mim Carinha de anjo Ninguém de papai sabe tudo E sabe tudo Mulher brasileira Tu és a estrela do meu mundo Maravilhosa 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 O seu gigado novo Você mexendo E assanhando o povo Eu quero ver O seu gigado novo Você quebram E assanhando o povo Eu quero ver O seu gigado novo Joga a mãozinha, joga a mãozinha, vambora E assanhando o povo Tá todo mundo querendo Me passar a mão Todo mundo querendo Me passar a mão Todo mundo querendo Me passar a mão Rebola, rebola, rebola Vai Rebola 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 esse seu Vá, Sheila Carvalho Gostosa Mostra suas qualidades Maravilhosa Vai cair na cintura e desembola Você é Sheila Mello Rebola, mãe Isso, Sheila Mello Rebola a plaga Sheila Mello tá cansada Tá cansada Tá cansada Sem bola, mãe A senhora, a senhora tá cansada Eu tô sentindo Flow da manhã Mostra esse seu Tava na barra Onde, não foi, mamãe? Tava, tava Tava com ele, foi Tava com ele Ah, você não me disse nada Você foi escondido Mulher brasileira Ele foi escondido Maravilhosa Maravilhosa Olha o seu Eu quero ver Você quer ver E assaiando o povo Eu quero ver O seu gigado Você mexendo E assaiando o povo Quero ver Quero ver Quero ver E assaiando o povo Eu quero ver O seu gigado Com direita, mão esquerda Galera de casa Com gente Tá todo mundo Se passar na mão Todo mundo Se passar na mão Todo mundo Passa na mão Alô, simbó Maria Cid, Rafa Um beijo do tio Beto Maria Um beijo te ama Linda Eu pedi pra parar Parei Tu, 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 tu Sensácia Manda mais um Manda, manda Manda que tá gostoso Manda que tá gostoso Vambora Tá gostoso? Tá gostoso? Então venha O pessoal de casa Tá querendo mesmo Daquele jeito Saudade do tchan Saudade do tchan Do tchan Então vambora É firme o dia Aposicionando isso pra vocês Pro Brasil e pro mundo No pagode do Gago No pagode Da Gaguinha Da Gaguinha Tá ficando Você quer ficar igual a ele Desculpa Foi aquela 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 Pica, pica, picada No bumbum Agora tá Ele levou duas Alô Alô, Michelle Alô, Rainer O Chint Duas 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 picadinhas Do papai Vá Cheguei Estou no paraíso Que abundância Meu irmão Eu conheci uma menina Que veio do sul Pra dançar do tchan Eu dançar tu Deu em cima Deu embaixo Na dança do Diaco E na garrafinha Deu a rabadinha Agora o grupo Te mostra pra vocês A dança do bubu Que pegou de uma vez Bote a mão no Deu a mágica Tá mexendo O Chint Corta a mão no joelho E dá uma beijadinha Vai mexendo E o ri Agora mexe Agora mexe Agora mexe Agora mexe E mexe E mexe, mexe pro lado Mexe e mexe pro outro Vai mexendo Que isso choca Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo Vai mexendo Vai mexendo Do sapatinho Vai do sapatinho Vai E revestindo Vai Vai do sapatinho Vai E revestindo Sua sozinha Vai Isso, Jamaica Esse é o seu Você pegou O meu Eu conheci Uma medida Que veio do sul Eu me suba E pega A minha Nela A ladinha Agora o grupo Te mostra pra vocês A dança do bubu Que pegou de uma vez Bote a mão no Deu a baixa Vai mexendo O Chint Bota a mão no joelho Dá uma baixadinha Vai mexendo O gostoso Tá lançando A rodinha Agora mexe Mexe, mexe Agora mexe Mexe, mexe Agora mexe Mexe, mexe Agora mexe E mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo Mexe, Jamaica Mexe, Jamaica Mexe, mexe pro lado Mexe o verde pro outro Vai mexendo Embaixo Vai mexendo Os dois Sapatinho Vai do sapatinho Vai Onzinha Vai do sapatinho Vai Me mexendo Gostosinho Vai Eu disse, eu disse E vai do sapatinho Vai Me mexendo Gostosinho Vai Vai do sapatinho Vai Me mexendo Gostosinho E você, meu compadre Lorde Jamaica Oi Eu gosto muito Que delícia Vindamos todos nós Na taça da bundinha Valeu Simbora Vitória 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 Vai começar o jogo Jamaica Vai começar o jogo Essa música é pra Tirar dúvida Do ar Busca nova Começou o jogo Primeiro Ela tá no clima Joga no talento Eta Bumbum A Bili E o nome Ele é poderoso E o nome Ele é poderoso Mas ela é tipo Bado FIFO Todo mundo É ganhar Se ela na área É bíndulo Que costuma se jogar Romou malícia nessa jogada O juiz do meu tio vai amar o santo Olha a coreografia Joga no chão, joga no bar Vai, 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 joga no chão Vai, 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 joga no chão Vai, 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 joga no chão Vai, 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 vai O juiz do meu tio vai amar o santo Vai, 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 vai Joga no chão, joga no chão Joga no chão, joga no chão Você é esporte Joga no chão, joga no chão Ô, seu juiz Me diga aí Foi, foi ou não foi? Não foi não A regra é clara É clara? É Bahia ou Vitória? Eu sou Vitória 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 Começou, começou Começou o jogo, primeiro tempo Ela tá pra cima apostando também Etapa 1, habilidoso Etapa 1, habilidoso Tomitribe 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 A regra é clara, a regra é clara A regra é clara, é impedimento Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma, mais uma Essa você vai cantar que eu quero agora Todo mundo que está trabalhando aqui, a produção Olha, eu nunca vi uma produção dançar igual a essa Essa produção? Gente, a produção está do início ao fim dançando, velho E é dançando e trabalhando, ainda bem, né? Dançando e trabalhando lá do fundo ainda, por cima Que massa, mais uma, John John, simbora Só está faltando uma cerveja bem gelada Ai, não corre Ô gente, manda um abraço para a família Santos, família Jamaica Um abraço para todo o Brasil Para o mundo inteiro que está assistindo a gente É quem é do dia Du-du-du-du-du Programa direita Programa esquerda Nesse goladinho Vai, vai! E olha a brincadeira da tomada Chega a placa com a brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no ponto do seu par Também coloca as mãos no alto Olha a brincadeira da tomada Chega a placa com a brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no ponto do seu par Também coloca as mãos no alto Puga a mão direita Puga a mão esquerda Nesse goladinho Vai, 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 vai! Caça, 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 caça O que é isso? Caça, 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 caça Olha essa aluna, tio Remexe a caixa Caça, 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 caça Remexe a caixa Caça, 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 caça Remexe Manda um abraço a todo mundo do Brasil, do mundo A nossa banda que está em casa Alô, meus músicos Nossos músicos Alô, Peste Nosso rode Segurança, todo mundo Nossa produção Alô, Iva No Brasil Placa com a brincadeira da tomada Seu braços vão ficar bem lá no ponto do seu par Seu braços vão ficar bem lá no ponto do seu par Ei, Rafa! Vamos lá! Olha a brincadeira da tomada Chega Pra cá, pra brincadeira da tomada Seu braços vão ficar bem lá no ponto do seu par Também coloca no pular Assim, ó! Pluga a mão direita Pluga a mão esquerda Desse coladinho Vai, vai! Caça, 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 caça Remexe a caixa Caça, 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 caça Remexe a caixa Caça, 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 caça Remexe o par de um Caça, 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 caça Cabelo, 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 cabelo Chega Então vambas! O beijo especial, meus fãs, meus grudinhos Pode soltar o som mais frio? Sorte de onde? Sorte de onde? Ai, sanga! Tem o nosso clipe disponível no YouTube É só entrar geral, vai no chão, babá de novo Cês vão conferir Vossa, seu remudo! Vou ativar o solinho mãe Prepare o corpo, preste atenção Vem no balanço, o beat tá gostoso Prepare, bate na palma da mão Solta o ponto e vem cá pro salão Se entrega, se joga, vem a compressão Quando eu ativar o solinho mãe Via geral, vai no chão, chão, chão Chão, 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 chão A geral vai no chão A geral vai no chão A geral vai no chão Geral, 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 geral A geral vai no chão Chama, 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 chama Vou ativar o solinho mãe Prepare o corpo, preste atenção Gente, é pra culpado de o rosto Filma, culpado de o rosto Filma, culpado de rosto Filma Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Solta o ponto e vem cá pro salão Se entrega, se joga, vem a compressão Segura na cadeira, segura na cadeira E vem E a geral vai no chão Chão, 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 chão A geral Chão, chão, chão Geral, 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 geral A geral A geral Segura a sarrada Vem, 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 vem devagarinho Vem, 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 até o chão Geral, geral, até o chão Vem menina, vem menina, vem, vem Vai, me mostra esse tom Acompanha esse chão Se joga esse lance, não para Pra ficar tudo bom Vou botar mais pressão A galera de casa Só vale se descer E a geral vai no chão Vai, desce, 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 desce A geral Vai, me mostra o chão Vai, me mostra o chão Geral, 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 geral A geral vai no chão E a geral vai no chão Que gostou, Barbaro? Que música gostosa é essa, manhinha? A gente vai qualquer tom? Qualquer tom, vá Pode sair no de vocês Você cantar outro papo Poxa, velho Você cantar outro papo pra caramba Se a gente é danadinha Vem, João Chama, chama Esse clássico arrepia tudo É, finge logo o clássico Uiê Já pintou o verão Calor no coração A festa vai começar Salvador se agita Numa só alegria Eternos, doutor e osmar Diz aí! E na Avenida 7 Da paz do Sotiete Na barra o farol A brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Me arrepiando toda Meu amor Aplode o som vai cantar 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 E eu Solta a voz, a voz Tá bonito, tá bonito Dançar ao negro toque Da gogô Curtindo Eu queria, eu queria Canta aí, produção Canta aí, canta aí, Bá E eu Fosse eterno Quem sabe eu tinha paz Vence a guerra E viver E viver Será só Agora a mãozinha no céu Apulada e pula Eu, eu Todô e osmar Na avenida 7 Diz Na avenida 7 Da paz Eu sou tiete Tiete Da barra um farol A brilhar Carnaval na Bahia Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Me arrepiando toda Meu amor Solta a voz e canta e diz E eu A balutinha elétrica E dançar Dançar ao negro toque Do a gogô Canta, David, canta E com cinto Vai, David, já, David É só, é só, mãe É só, mãe Que essa fantasia Você é eterna Quem sabe um dia a paz Vence a guerra e viver E viver será só festejar Eô, eô, olha Eô, eô, olha Segura aí A Bahia A Bahia quando chega em qualquer lugar Tudo muda, né não, Maria? Muda, muda o script de tudo Aê, 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 ei, 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 ô, ô Mais uma vez, pagoa de Nugaku Aê, 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 ei, 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 ei Vai, Mari, vai, 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 vai Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação te espera onde Te espero no verão Eu sou do Pelô O negro é raça, fruto do amor Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha A galera do estúdio, a galera de casa Aê, 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 bora André Aê, 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 aê Compade, compade, compade Compade na percussão Compade no surdo Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, salvador Eu sou do Pelô O negro é raça, fruto do amor Salve, salvador Eu quero sentir a energia do povo que tá em casa Quero ver a galera cantando com a gente e diz Aê, 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 aê Rapaz, que é isso, velho Aê, 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 aê Salve os blocos afro da Bahia Salve o Lodum, Araqueto, Muzenza e Lê, Malê de Malê Salve as escolas de samba do Rio de Janeiro Salve a percussão Salve o nosso Brasil que é lindo, é rico e cultura Salve o caprichoso Salve o vermelho Salve o azul Eu falei faraó Eê, faraó Eê, camolô do Pelourinho Eê, pirâmide a base do Egito Eita Eê, camolô do Pelourinho Olha que Mara, 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 Maravilha Aê, camolô do Pelourinho Espósito, 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 Espósito Segura baixinho, segura baixinho, segura baixinho Comari, eu posso encerrar esse bloco cantando uma canção minha Que não é minha, é nossa Deve, meu amor É uma canção da nossa raça, brasileira Vamos nessa Diga não a preconceito Não a qualquer tipo de preconceito Isso, muito bem falado, colocado Não a qualquer tipo de preconceito Não, gente, não Temos que humanizar, humanizar Se colocar no lugar do outro Temos que nos amar Eu acho que o amor resolve tudo Porque quando a gente ama nosso irmão A gente não quer ver ele mal A gente não quer prejudicar Então não, não a qualquer tipo de preconceito Vamos amar, vamos nos unir Não é não, Betinho? Sem cor, sem raça É a raça humana É a raça humana Mas nessa música eu fiz Porque na época eu cantava lá no Curuzu E aí Vou dar a volta Vou ver o mundo girar Mas eu só saio daqui Quando o coral negro passar É nossa, é nossa, é nossa Distanciamento Distanciamento Vou ver o mundo girar Mas eu só saio daqui Quando o coral negro passar E diga yes 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 Vou dar a volta no mundo Vou ver o mundo girar Mas eu só saio daqui Quando o coral negro passar Vou dar a volta no mundo Vivo Araqueto Vivo Muzesa Vivo Bancoma Eu sou negão Eu sou negão Eu sou negão Eu sou negão Largadinho Largadinho no contrabaixo Largadinho no contrabaixo Lata-se uma vez Viva Checku Obrigada Obrigada Eu vou andando toda alegre e sossegado Que eu não vou levar pra casa desacordo de ninguém Eu vou andar no tobaleco, sossegado Que eu não vou levar pra casa desacordo de ninguém Tá com raiva, tá com raiva de mim Eu não, meu bem Eu não vou ouvir Tá com raiva de mim Eu não, meu bem Eu tô dormindo, você vem 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 Quando eu vou pra casa dela E começo a militar Ela vive e vai saindo Vai saindo devagar Chamo ela para o samba Ela diz que não vai lá Quando estou aqui no céu Ela vem me perturbar Tá com raiva de mim Eu não vou ouvir Tá com raiva de mim Eu não perdi Mas eu duvido você bem Eu só duvido você bem Eu só duvido você bem Eu só duvido você bem Alô meu pastor Baguinho O que é isso? Assim ó Tira essa mão bobada aí, vai Tira essa mão bobada aí Essa mão é muito uma buçada Ordem nada, 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 querendo se divertir Tira essa mão bobada aí Eu não vou ouvir Tira essa mão bobada aí Essa mão é muito uma buçada Ordem nada, nada, querendo se divertir Não pode ver perna bonita Quer pegar O checho é gostosa Fofinha Quer pegar Se ver uma bunda Chit Chit Quer passar Tira essa mãozinha Tira essa mãozinha Passa a linhadinha Está querendo te agarrar Ali pro lado Toma cuidado Ela pode te pegar Aquele que não tem mão bobada Na volta aqui eu quero ver Na volta aqui eu quero ver DJ Palatino Basta na palma da mão É o chan É o chan Chegou pra você Basta na palma da mão É o chan É o chan Chegou pra você Basta na palma da mão É o chan É o chan Chegou pra você O chan O chan do Brasil é boca É o chan É o chan É o chan É o chan O chan É o chan É o chan E na festa do passe É a mão É a mão É a mão É a mão E na festa do passe É a mão 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 O chan do Brasil Me convida pra na festa Bateu joveiro e pagode bem legal Bateu a dança do passe É a mão Você vai aprender E vai achar fenomenal Vou de bandinha Vou tirar a mão Vou de frente E com certeza Você vai me acompanhar Vamos levar essa galera ao delírio E convidando Todo mundo vai cantar O chan do Brasil É isso É a mesma coisa louca O chan do Brasil é boca É a mesma coisa louca E na festa do passe É a mão Corre a mão Corre a mão Corre a mão Corre a mão E na festa do passe É a mão Corre a mão Corre a mão Corre a mão Corre a mão Venha com seus assis Corre a mão Corre a mão Corre a mão O tchan do Brasil é boca É pego, é pego, é pego E na festa do passe é mão E na festa do passe é mão Fala, mas não pega Fala, mas não pega Passe a mão e escorrega Fala, mas não pega Fala, mas não pega Passe a mão e escorrega Fala, mas não pega Fala, mas não pega Passe a mão e escorrega Fala, mas não pega, fala, mas não pega Passe a mão, mas escorregou Escorregou Esse é pras novinhas Vai! Olha o suí Quando acaba minha balada As novinhas ficam goidas Quando eu boto o chão pra balançar A tua alisão Só feliz, só te upir que é isso Alô, Neto, fala! Eu tô! Morchinho! Repara o seu corpo E a noite promete Depois de um chão Ela sobe na peste Repara o seu corpo Joga a mão direita pra cima! Arreia, palminha, arreia, palminha Direita, esquerda, bateu Jogou! Arreia, palminha, arreia, palminha Direita, esquerda, bateu Jogou! Arreia, palminha Pode acabar com tudo Porque essa mala é minha Não pode! Eu quero ver a sua performance agora Você vai até o chão daquele jeito Vai, vai! Vamos ver se acabando com tudo Deixa acabando com tudo Pensa dinário, pensa dinário Pensa do... Vai, vai, vai! Aí, 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 aí Tô ligado, tô ligado Com direita em cima Arreia, palminha, arreia Direita, esquerda, bateu Jogou! Arreia, palminha, arreia, palminha Pode acabar com tudo Porque essa mala é minha Arreia, palminha Eee, xiiiit Direita, esquerda, bateu Jogou! Arreia, palminha, arreia Beijo pra vocês Beijo pra vocês Me rique E quando acaba minha palavra Nós tô ouvindo Alô, Chico Maria Nossa divulgadora Beijo! A tua alisão Só de ouvir E é isso Pra galera se jogar Prepare seu corpo Prepare seu corpo Depois de um chan É uma só melodece Prepare seu corpo Joga a mãozinha Arreia, palminha Arreia, palminha Direita, esquerda Bateu Jogou! Arreia, palminha Que que é aí? Com paio, metendo dança Vai, 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 vai Arreia, palminha Lígua, 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 lígua Bateu Jogou! Arreia, palminha Vamos descer Vamos descer até o chão, vai Desce acabando com tudo Vamos descer acabando com tudo Desce acabando com tudo Desce acabando com tudo Que que é aí? Desce acabando com tudo Desce acabando com tudo Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha Arreia, palminha Arreia Direita, esquerda Bateu Jogou! Arreia, palminha Arreia, palminha Pode Deco 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 Arreia David Oi, Deco Arreia É com você Sim, mano Isso Rapaz, eu me acabo com esse David Que figura Au Fala meu Rio de Janeiro Brasil São Paulo É Recife É meu dia É meu dia É meu dia Desce acabando com tudo Assim, assim, ó Rola na baiana Rapaz, páreia, palminha Eu me acabo com tudo Guitarra, paiana O Tchã é mistura tropical Ô lá na baiana Rapaz, páreia, palminha Páreia, palminha stated Guitarra, paiana O Tchã é mistura tropical Pula lá, pula lá, pula lá, pula lá de lá Vem comigo Pula lá, pula lá, pula lá, pula lá de lá Assim, assim, ó A Brasileira Desce, 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 desce Pula lá, pula lá, pula lá de lá Havaiana Sobe, 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 sobe Pula lá, pula lá de lá Quebra, quebra daqui Ô, bai, ia, ia, é o tchã Do Havaí, do Rio do Mundo Meu tchã Meu tchã Vai ganhar, vai ganhar o chão da Bahia Todo mundo remando na piroca baiana Remando, 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 remai Vambora, vambora, vambora Quebrado, zampando, acendo o suboxite Eita, suílio, bom na zoa Toma de roda na Bahia, não vai Colar a Bahia no Malta, parei com sarongue Coqueira, guitarra, baiana Xexá, o tchan é mistura, tropinha Colarabaiano, rabata Paneu, xaruguê Coqueira, guitarra, baiana O tchan é mistura, tropinha Uhulala, ululada, quitaba Vem comigo, vem comigo Uhulala, ululada, quitaba Uhulala, ululada, de lá pra mim Na baiana Vem, 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 vem A nossa dona dona Sobe, 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 sobe Sabe o de nós, pelo menos Uhulala, ululada, quitaba Tchan, baia, ia, ia, ia É o tchan no Havaí Uhulala, ululada, quitaba É o tchan, é o tchan, é o tchan, é o tchan, baia, ia, ia É o tchan no Havaí Tchan Rema, rema, rema ordinário Eu quero ouvir o grito do Tazzan Grita, Tazzan Uou, 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 uou Esse Tazzan é Eva Vá Oh, 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 oh E o grito do Tazzan Oh 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 Jani! 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 Todo mundo segurando já Hoje não é fim do dia Vai rolar na festa Hoje na planessa Quem quis, apode chegar A A gempação A bicharada fica toda assangada É um tal de quebra, quebra, quebra aqui, quebra que lá E nessa onda de samba no rio Tô todo mundo maluquinho, tá gostoso pra cantar A galera vai chegar Ossobino apontado, pimei, jacaré E já ninguém que desce, jacaré canadá E da zã pega no cintão E o leão que fez o ru, virou caraguru Parece de bola, é, 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 ó E quando rebola, é, 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 ó Pegando pressão, é, 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 ó Alucina a multidão Parece de bola, é, ó E quando rebola, é, 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 ó Pegando pressão, é, 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 ó Alucina a multidão Vou pular, pular, pular Segurando No sapatinho, batindo Segurando E pegando o cintão Segurando E é cobradão Bate no peito Bate no peito E o adubitou 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 Todo mundo Fazendo elefantinho A bichanada fica toda assanhada É um tal de quebra, quebra, quebra que quer tudo lá E nessa onda de samba No minuto Todo mundo maluquinho Tá gostoso A galera pra chegar Guarda pra samba Samba Na porta do pé E tem jacaré E gente fica em desacê E desapega no cipó E o viagem traz Vira que é a guru Parece de bola, é, ó Parece mais um é Bola aí, 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 ó A doce na butina Pula, pula, pula No sapatinho, patinho E pega no cipó E a cobra dá um nó Agora só vocês de casa Quero ouvir Oh, oh, oh Vocês que estão no carro No carro Na comunidade Oh, oh, oh Esse é o chão do Brasil E olha o grito do Tazã Todo mundo segurando o chão Segurou Essa música é dedicada pra as tovinhas e as coroas Todo mundo tem a sua perfeição Cada uma vai na sua Mas a coroa tá Melhor que a novinha A coroa tá Melhor que a novinha A coroa tá Melhor que a novinha A coroa tá Ah, quero ver, quero ver Joga! Se joga, se joga A coroa e a novinha Eu quero ver quem tá melhor agora Quero ver quem tá arrasado Vou cantar pra você Ela chega no speed E me virou de... Eita! De tanta no camarote Ela malha todo dia Recurso a corbezinha Ela é independente Mete inveja na novinha A coroa tá Melhor que a novinha A coroa tá Melhor que a novinha A coroa tá Melhor que a novinha Ela desce no verde alvinha 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 Por favor, momento agora de você, novinha A senhora, a senhora, fique aí Por favor Esse é o baile Esse é o baile, esse é o baile nela agora Ela chega no speed E me virou de... Na noite perdida Pensando no camarote Ela é independente Malha todo dia Ela é independente Mas a novinha tá Melhor que a coroa A novinha tá Melhor que a coroa Que novinha é essa? Você tem que dar na cara dela agora Vai, 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 vai Ela desce e desce na boa Ela desce e desce na boa Ela desce e desce na boa Ela desce... Arrasou! Ela tá ganhando Ela desceu melhor de você, novinha Ela desce e desce na boa 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 Foque, 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 foque Vai, vai Ela desce e desce na boa Olha o passinho Eita coisa boa Arrasaram! Crébio e marmelo, vagabundo Um beijo, Crébio e marmelo Divinha, amo você Ainda bem que eu não treinei hoje Acabei de treinar aqui nesse show Eeeeh! Reza! Chocolate, o mais novo Representando o mais velho Carlinhos O bandolim E o chocolate aprendeu tudo com ele Olha pra aí que swing desse homem Esse sonho é do Tchan, hein? É do Gera Samba, viu? Esse sonho é da onde? Gera Samba Esse sonho começou a onde? Gera Samba Gera Samba Esse é nosso, hein? Esse é nosso! Não venha não, hein? Não venha não que esse é nosso! Aí ninguém ficava parado Todo mundo chegava quebrando, quebrando E aí a gente ia até umas horas fazendo som, né, compadre? Aí naquele tempo Vieram várias bandas com a gente Né, compadre? Todo mundo veio com a gente na época Nós trouxemos todo mundo E essa banda aqui Que eu vou cantar primeiro Todo mundo conhece Xoxua Xoxua Onde fica aqui não vai pra lá Esse negócio da mãe Brinta, cê não entende É isso, só na madeira Poxa, te une Você me usa a mão Cabeça comigo Você me usa a diante Fica aqui não vai pra lá Esse negócio da mãe Brinta, cê não entende É isso, só na madeira Cada mamãe é do lugar Cada macaco no seu galho Xoxua Eu não me canso Xoxua Xoxua Mas o meu caro é na Bahia Xoxua O seu é em outro lugar Xoxua Cada macaco no seu galho Xoxua Eu não me canso de falar Xoxua Mas o meu caro é na Bahia Xoxua O seu é em outro lugar Não se aborreça, moço da cabeça Você vê não sei de onde Fica aqui não vai pra lá Esse negócio da mãe Brinta, cê não entende É isso, só na madeira Br pictureouنا Brinta, cê não entende É isso, só na madeira Brinta, cê não entende Faz isso, só na madeira Com a madeira Eu não me canso Eu não me canso Fica aqui o relação Olha o molhinho, seu... Vai! Jojo, quando eu canto essa, eu olho pra Gominho. Gominho? Oxide. Faz o solo que eu canto, Jojo. Na minha contagem, na minha contagem, tá? Um, dois, um, dois, três e vá! Eita! Lá vai a bunda passeando pela feira Vai conduzindo Raimunda orgulhosa Lá vai a Raimunda rebolando a brasileira Lá vai a Raimunda que peça maravilhosa Essa menina tá de brincadeira Vai acabar logo passando a mão O seu genário tá perdendo a compostura Se ela passa pra subir sua, o que que é isso? Rapaziada tá de olho arregalado De olho no rebolado tá saindo do pão Essa menina tá de brincadeira Vai acabar com a sua, o que que é isso? Rebola, quebra ordinária Quebra ordinária Que, que, que é isso? É o monumento da redonda arquitetura Logo embaixo da cintura É a bunda Você viu a temperatura Vou lá em bunda Coloca embaixo da cintura É a bunda Faça o solo de onde? Essa menina tá de brincadeira Vai acabar logo passando a mão O seu genário Quebra, David Quebra, Brasil Quebra, Brasil Rapaziada tá de olho arregalado De olho no rebolado Tá saindo do normal Essa menina tá de brincadeira Vai acabar logo passando a mão Rebola, quebra ordinária Quebra, danado Vá, vá, vá É o monumento da... Agora vá! E logo embaixo da cintura É a bunda Você vai mudar Ou logo embaixo da cintura É a bunda Chora a viola É a bunda Chão do Brasil Gera samba Aí depois da dele no samba Essa aqui também arrebentou Pegou jamaica de um panda No samba No samba ela me diz que rala No samba eu já vi ela quebra No samba ela me diz que rala No samba eu já vi ela quebra No samba ela gosta do rala Isso jamaica Companhia No samba ela gosta do rala Rala, miopa Desce, 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 desce E vai descendo na boquinha da garrafa Aqui, 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 aqui E sobe e desce na boquinha da garrafa Boca na boca da garrafa Oh, desce, mais, desce, mais Desce, mais, desce Desce, mais, desce, mais um pouquinho Desce, mais, desce devagar Sim, ela gosta do rala E virou boca da garrafa No samba ela gostou do rala Isso, chupadinho Sim, ela gosta do rala E virou boca da garrafa Ela gostou do rala Cadê você, cadê você, cadê você, Cadê você, Gominho? E vai descendo Desce, ordinário Desce, ordinário Desce E sobe e desce na boquinha da garrafa Oh, desce, mais, desce, mais um pouquinho Desce Isso, cumpadinho Isso, cumpadinho Alvo da garrafa Desce, mais, desce devagar Oh, desce, mais, desce, mais um pouquinho Desce, mais, desce, devagar Desce, mais, desce, mais um pouquinho Chora, Viola! Desce, mais, desce, devagar Largadinho no contrabaixo Swingueira pura É bordão, essa é da antiga Esse é texto de mania de querer, rapaz Alô mania de querer, alô campos, alô chuchu, meus amigos Fabrício na batéria, o swing de salvador O miserável Ó pra isso, só pra isso, só pra isso Esse é o swing do O original Aí eu sei que é pronto, eu sei que é pronto O pinto, o pinto do meu pai Meu pai fugiu com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já Esse pinto não é mole Esse pinto é safado Não consegue dormir Sem ter uma galinha ao lado E pra dormir, tem que coçar a cabecinha A melhor conga de salvador A parada O pinto O pinto do meu pai A melhor conga de salvador A parada e camassarim Quebra que não Alô, Vilas Alô, Vilas O pinto do meu pai Alô, Vilas, boas O melhor swing Na Bahia Já Já procurei Já procurei Já procurei Doutinho Respeite meu swing Respeite meu cavaquinho Hashtag Hashtag Esse é o swing do Tcham Hashtag Respeite meu swing do Tcham 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 Olha você e Chico Brazo Chico outro também Passando a mão na cabecinha Pra cima, meu bem Você e Chico Brazo Chico outro também Passando a mão na cabecinha Pra cima, meu bem Amor de duas moreninhas Eu quero só pra mim Patrulha do samba Com seu swing temperado Que é legal de pisca Lembra-te disso Vai remexendo a cinturinha Eu quero ver você Samba, samba E samba, ia, ia E na subida da ladeira Desse swing de rua Eu tô contigo pra te dar No tabuleiro tem bebê És o mistério que sou Rebolado e cantado Agora não esqueça De me ensinar a dançar Joga a mãozinha pra frente Você que tá em casa Que conhece Joga a mãozinha pra frente Você e Chico Brazo Chico outro também Passando a mão na cabecinha Vá, vai Você e Chico Brazo Chico outro também Passando a mão na cabecinha Hashtag, respeite o swing do jazz FM o dia, pro Brasil, pro mundo Vamos pedalar, vamos pedalar Pedalando, pedalando na bicicletinha Pedalando, pedalando, fica malhadinha Pedalando, pedalando na bicicletinha Vamos dar uma voltinha Pedalando, pedalando, companhia do pagode Segura no guidom, segura no guidom Segura no guidom, ai que bom, ai que bom Segurando no selinho, ai que bom Fica assim, parecendo uma princesa Que beleza, que beleza Caiá pro cima de mim Ah, que docinha boa Tudo começou com geração A dança da bicicletinha Aqui docinha, aqui docinha Aqui docinha, aqui docinha A dança da bicicletinha Aqui docinha, aqui docinha A dança da bicicletinha Chora, viola! Isso é swing do Geração, barra Vai encerrar esse bloco Eu tenho que fazer essa O hino do Rio de Janeiro O hino do Brasil Do Rio de Janeiro Juntamente com esses todos Meus parceiros do Rio Vou te pegar Essa é a galera do avião Vem curtindo essa nova onda Sou um pirata, sou rei da invagação Vou navegar Curtindo as ordens do meu capitão Alô Marcelo, já acabou Vem nessa aventura que é pura é moça Olha a onda Onda, onda, onda Já acabou Onda, onda, onda Onda, onda, onda Onda, onda, onda Eu vou te molhar, vou te molhar Essa ponte vai abalar Vou te pegar, vou te molhar Essa ponte vou abalar Molhou-se o roxinho Fiz botox Molhou a barriguinha Vou fazer o alímpio Olhou-se o pezinho Doutor, doutor Molhou o seu copinho Deixa que eu vou te julgar Molhou o cabelinho Vou fazer implante Molhou o bigodinho Vou fazer também Molhou a bundinha Vai na ótima Balança pra lá Balança pra cá E sacudinho tem meu Tem que nos separar Balança pra lá Balança pra cá E sacudinho tem meu E o capitão O capitão mandou O barro disse o senhor O capitão mandou O marro disse o senhor O capitão mandou O capitão mandou O marro disse o senhor E diga onde você vai, eu vou valer E diga onde você vai, que eu vou valer Não podia faltar eles, meus meninos Alô, meu som, alô, meuzinho Oh, menininho, eu sou seu fã Oh, menininho, eu sou seu fã Doce como ele Na dança da buchinha, dança preta, dança loura Na dança da buchinha, dança preta, dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai Oh, vai pra esquerda, vai pra direita Dá tanta poeira que essa dança é porrada Vai pra esquerda, vai pra direita Sim, oh, pitipi, pitipi, pitipi Oi, pitipi, pitipi, pitipi Mas tome cuidado com o cabo da vassoura É piônica, cenoura e você pode se danar Pitipi, pitipi, pitipi Oi, pitipi, pitipi, pitipi Mas tome cuidado com o cabo da vassoura É piônica, cenoura e você pode se danar Sua beleza incomparável é difícil de encontrar Quero ver tua autoestima e você se balança Seja o gordinho ou magrinha Na pegada de se apaixonar Eu posso curtir o que é bonito é pra se mostrar Tira a matura que esconde a silhueta do teu corpo Não fique tanto cola para o pedilhão dos outros Vou gravar nesse mundo, não decidi ser você Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima Vou sair da sombra, mostrei o seu melhor Pode a cara do sol Direita, esquerda Pode a cara do sol Oh, oh Pode a cara do sol Oh, oh Pode a cara do sol Oh, oh Escurra pra boscurra, 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 bambu Pela e na cor do placado, você é a balança Joga pra cima, joga pra cima, pra cima Ah, ah, ah Pode a cara do sol Oh, se tiver, que é isso? Ah, pode a cara do sol Um abraço a todos os músicos do Junk Vem pra casa Produção Segurança Todos vocês Alô, Guilherme Um beijo pra vocês Um beijo pra você, Guilherme, meu sobrinho Alô, vira jamais Tamo junto Guilherme Seu danadinho Beijo do tio Sua beleza incomparável É difícil de lidar Quero ver tu ao cima E você se balançar Alô, Enzo Um beijo pra você também, meu sobrinho É pra se mostrar Virar cura do teu topo Eita! É teu sobrinho que eu esqueci o restante Coitada desse mundo Talvez se disse você Alô, Guilherme Alô, Guilherme Alô, Guilherme Vou sair a dação pra matriz Você não é melhor Vai! Pode a cara do sol Se direita e esquerda Pode a cara do sol Oh, oh Pode a cara do sol Oh, oh Pode a cara do sol Oh, oh Esquilhambor P.L. da cor do mercado, você é babão, swing é esse papai Hashtag, respeite o swing do John O original 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 Deco Chocolate Amará Fabrício Na batera Largado no topo abaixo Meu cumpadiu Osho Oceana Sobre a machista melhor Vou fazer a saideira Fica aí, fica aí, fica aí Vou fazer a saideira Vamos cantar nova Olha, eles dançaram direitinho a nova Bora cantar? Pra eles dançarem? Vamos embora? Vamos embora? Deixa eu ficar aqui Deixa eu ficar aqui no distanciamento Porque vocês estão jogando Eu tô gostando de vocês dois aí Vocês estão direitinho aí Vamos embora Olha, joga no chão Joga no ar Vá, 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 vá Joga no chão Essa música é... Isso, 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 isso Vamos embora A música é do vá Que vai pegar Essa música é dança homem e dança mulher De boa Porque Fala meu diretor Tá com os dois dançar Tá certo? Vai começar o jogo Acabou o diretor Meu diretor, obrigado, viu? Jamaica Acabou Bora Pode botar, pode botar Pode botar Vai começar o jogo Ei, Jamaica Você vai ser o árbitro Eu sou o árbitro Você é a bandeirinha E aqui são nossos jogadores Jogadores Começou o jogo Primeiro tempo Ela vai no clima Joga no talento E tá bumbum Abelidoso E tome tribo Ele é poderoso E tome tribo Ele é poderoso Mas ela é tipo Pá do FIFA Todo mundo quer ganhar Ela na área é pênalti E todo mundo quer se jogar Rolou malícia nessa jogada Olha a coreografia Olha o lance Joga no chão Joga no ar Joga no chão Joga no chão Joga no ar Joga no chão Joga no ar FM no dia Joga no chão Juiz ao culpado E vai analisar o bar Olha o lance Joga no chão Joga no ar Joga no chão Aí foi falta Foi falta Joga no chão Joga no chão Joga no ar Joga no chão Joga no ar Joga no chão Quem tá jogando melhor? A loirinha Ou a moreninha? Jamaica Eu vou falar uma coisa pra você Era um jogador de baladinha Que eu tomo nela E a de lá Se machucou Então Vai pro VAR Vai pro VAR Vai pro VAR Vai pro VAR Começou o jogo Segundo tempo Ela tá no clima Joga no chão Joga no talento Ela tá bumbum Habilidoso E Tomy Trippi Ele é poderoso E Tomy Trippi Ele é poderoso Mas ela é tipo Padão Fifa Todo mundo quer ganhar É a de lá É o dia do dia 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 Rolou malícia nessa jogada Olha a coreografia Olha o lance Joga no chão 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 Juiz não culpado E vai analisar Vai pro VAR A Isamátia A Isamátia Sim Aqui Derrubou de lá Foi mesmo Vamos VAR Vamos VAR Vamos VAR Joga no chão Joga no chão Vá no VAR Vá no VAR Vá no VAR Joga no chão Joga no chão Joga no chão Joga no chão Não foi nada Joga no chão Joga no chão Não foi nada Obrigado, gente Obrigado, Brasil Obrigado, FM, Tia Obrigado, Pagode do Gago Obrigado, Brasil Joga no chão Joga no chão Joga no chão Obrigado, gente Deu empate Empatou FM, o dia Pagode do Gago Pagode do Gago